Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma amarração que se chama cruz envolvente da Anne, que é uma variação da cruz envolvente adaptada para recém-nascido. Então a gente começa da mesma maneira da cruz envolvente tradicional, pegando a marca do wrap e colocando aqui no centro do corpo. Pega a borda de cima do tecido e passa lá pro outro lado. Organiza esse tecido no ombro, vem com a parte de baixo aqui e faz a mesma coisa. Pega pela bordinha e leva lá pro outro lado. Os primeiros ajustes são iguais da cruz envolvente, o que vai mudar é a finalização do final. Então aqui no caso eu tô com um bolso muito grande, porque é um recém-nascido, então eu vou apertar um pouquinho mais pra ficar um bolsinho menor. É importante que fique um X nas costas e que esse X não fique com o tecido enrolado, né? Que fique aberto. Então o sentido do ajuste é quando a gente puxa o tecido lá pro lado pra diagonal, ó, ele aperta aqui. E a mesma coisa do outro lado, ó. E é assim que eu vou fazer os ajustes. Bom, depois de acalmar o pequeno, aqui a gente já vê uma posição bem da coluna, né? A coluna bem curvadinha, ó, que ele relaxou. E aí a gente vai começar a amarração. Vai colocar, dando sempre o suporte, né? Aqui pro bumbinho segurando. Vai colocar a mão por baixo do pano e vai passar os pezinhos. Vai deixar ele sentadinho um pouquinho nessa cordinha aqui. Vai vir aqui pelo lado e vai achar a borda de cima. Porque achar daqui é mais difícil. Então vem aqui pelo lado e puxa essa borda de cima. A altura é até a altura aqui, ó, do pescocinho, do início da orelha. Depois que eu puxei aqui, eu vou fazer o assento com esse pano que tá aqui embaixo. É colocar o pano lá pra baixo, ó. Eu vou colocar a mão por aqui pra puxar. Ó, ó. Eu vou puxar esse pano pra ficar entre o bebê e a minha barriga. E vou começar a ajustar. Pra começar a ajustar, eu vou puxar a faixa que tá por baixo, ó. Então eu puxo, que eu tô ajustando o outro lado. Trago o tecido tensionado, esticado e entrego pra outra mão. Aí eu vou fazer isso com cada partezinha. Vou fazer um ajuste ponto a ponta e puxar cada pontinha pro tecido ficar bem ajustado. A outra parte. Que é isso aqui. Vou trocar de novo. Antes eu vou ajustar esse paninho aqui, ó, que é o que vai ir lá pro outro lado agora. Troquei de novo. Vou pegar essa porta aqui e vou puxar, ó. Esse ajuste é importante porque é o ajuste da cervical. Então eu puxei e entreguei pra outra mão. Esse ajuste ponto a ponto aqui nas costas vocês conseguem ver, ó, que o tecido todo vai ficando esticadinho, ó. Ó, até o final. Numa cruz envolvente tradicional, a gente cruza embaixo do bumbum e passa por baixo da perna do bebê. Nessa cruz envolvente da Anny, a gente vai fazer com que um dos lados passe todo por baixo do bumbum. Assim. Eu vou dar um nó. Aqui. Essa parte de cima eu vou trazer pra fazer tipo um apoiozinho pra cervical melhor, ó. Vou passar aqui pro outro. Ó. Fiz um apoiozinho pra cervical. E esse tecido que sobrou, eu levo ele aberto, ó. Vou ter o melhor do corpo aqui. E trago aqui desse lado e passo por dentro também. Ó. E puxo. No final, que nem a gente faz com a outra amarração, a gente junta o pezinho, ó. Apoia a mão no pezinho. Coloca o joelhinho pra cima e pra dentro, ó. Pra cima e pra dentro. E fecha. Ó. Pra vocês verem. Pra respeitar a abertura de perna dele e a posição ergonômica. Ó, o joelhinho acima do bumbum. E aqui tá. Vou colocar mais perto. Cruz envolvente da Anne. Então, a gente pode usar com um pano longo, que nem esse aqui, ou com um pano curto. Se vocês tiverem um pano curto, quando passar o tecido aqui por baixo, vocês vão enrolar as duas pontas, trazer pra esse lado e prendendo o pano. Vou colocar uma foto aqui de quando eu fiz com um pano curtinho essa amarração. E tá aqui a cruz envolvente da Anne. E o baby tá pronto pra curtir o soninho, cadê? Tá ali, ó. Tchau. 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 Tchau, e aí. Tchau, e o bem. Vou botar LEspera no Sab политico e Ma Como tide tar no Zen, pum.. También podemos verirte no głu e-barının n könnten.